E aí o que acontecia? Eu chegava na hora do almoço, ia no restaurante, era um restaurante popular, cara, de mendigo, sem verdadeiro, ia lá, comia o bandejão, estava arregaçado de estudar, no final da tarde voltava pra casa, você entende? E aí uma curiosidade, já que vão revisitar, né, que eu vou compartilhar as dificuldades, pra ver o que a gente tira de missão. O que acontecia? Minha mãe tinha os passos, eu tinha, a gente tinha meu cartão, vi de volta, só que às vezes eu precisava usar aquele cartão, cara, vai pra um outro lugar. Então o que que ia acontecendo ali, faltando uns 10, 5 dias no final do mês, isso foi todos os meses, acabava o meu passe. E minha mãe me dava aquele 1 real pra eu comer. Cara, isso não foi 1 nem 2, tem 3 vezes, foram muitas vezes, que eu chegava na hora do almoço e eu só tinha, eu não tinha o passe de voltar, eu só tinha 1 real. Ela tinha que decidir, ou ia lá comer no restaurante, ou eu pegava aquele pipoco e ia pagar minha passagem de volta. Aí olha a decisão, que eu vou falar sobre isso aqui também, né, sobre decisão, assim, né, cara? É quem você é nos dias difíceis, tá bom? Cara, quem você é nos dias que as coisas não vão bem? Isso aí, essa resposta pra essa pergunta é quem vai te levar pro próximo nível, quem vai te levar pro próximo nível. Porque, cara, eu tinha 18 anos e eu tinha um dilema, que poucas pessoas, não sei, não conheço muitas pessoas que já teve esse dilema, falaram, pô, beleza, cara, eu tenho 1 e pouco, eu vou comer agora ou eu vou pagar o meu passe na volta? Cara, isso era uma parada real, pra mim machucava pra caralho. E era aquilo, era o que eu tava enfrentando, e aí o que aconteceu? Ah, tô com muita fome. Pô, eu pagava o meu almoço e voltava lá da PQT pra minha casa e de noite tinha pé, mano. Às vezes eu chorava de rabo, eu chorava de vergonha, sabe, me perguntando pra Deus, cara, que a gente é assim, né, ah, pô, Deus, é isso mesmo, cara? Cara, é isso mesmo. E, cara, eu voltava pra casa, chegava lá tarde da noite, tarde da noite. E às vezes eu pensava, não, cara, hoje eu tô muito cansado. Era 8km, assim, 8, acho que é uns 8km que dá, 8, 9km. Tá mais de hora andando. Às vezes eu pensava, não, cara, hoje eu tô muito cansado, então eu vou pegar esse dinheiro pra voltar. Aí o que eu fazia na hora do almoço? Eu pegava aquelas bolachinhas de água e sal que tinha na biblioteca e comia aquela coisa, era o meu almoço. Eu pegava bolachinha de água e sal, pegava água, comia, e tinha os caras na biblioteca, né, os funcionários, e falava, pô, hoje eu não vou almoçar, não sei o que, aí eu mentia, né, não, já comia pra nada, já saí, mas não era nada. Ali era a minha bolacha de água e sal, uma água, eu ia bebendo aquilo, cara, eu almoçava aquilo, e arregaçando de estudar, arregaçado. Cara, só mais um dia, né, pô, é só mais uma volta a pé, pô, é só mais exercício. E era isso, cara, e é dia a dia.